Fala família, tudo bom? Hoje eu vou fazer o review dessa jaqueta aqui que é da Racetech e que me foi cedido por cortesia da própria Racetech e a KM Motoshop Beijo para o pessoal da Racetech, muito obrigado pessoal da KM E eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito com essa jaqueta É uma jaqueta com proteções, não parece né? Eu já postei algumas fotos, já postei alguns vídeos falando dessa jaqueta e não parece, parece que você está usando um moletom Essa é a proposta da Racetech com essa jaqueta aqui Então você tem todos os componentes de uma jaqueta convencional de motociclismo Você tem faixas refletivas atrás E aí eu vou colocar algumas imagens da jaqueta para vocês olharem Faixas refletivas atrás Aqui nesse centro também é uma faixa refletiva A jaqueta é 100% impermeável E ela é resistente à chuva Inclusive aqui no zíper tem um emborrachado muito legal Deixa eu mostrar para vocês Tem um emborrachado muito legal Ele tem um emborrachado que protege da chuva Você tem velcro de ajuste das mangas E o mais legal é isso aqui Você tem um capuz Isso aqui é muito legal Exatamente porque você pode usar essa jaqueta Se não estiver na moto Então é uma jaqueta que você pode retirar também esse capuz Ele tem um zíper Se você não quiser usar o capuz você pode tirar E guardar Enfim tem uma forma de você apertar um pouco mais Puxar um pouco mais o capuz Prender um pouco mais Tem uma cordinha aqui E o legal é que a gola vai até aqui em cima Eu não vou conseguir fechar aqui para vocês Mas ela fecha completamente Como se fosse uma capa de chuva Então é bem diferente das outras jaquetas de chuva Galera, essa jaqueta aqui é muito legal Vou tentar fechar aqui Não está ainda em cima Deixa eu tentar fechar Você vai até aqui em cima E é muito interessante Aqui essa faixa também é refletiva Esse nome Racetech é refletivo Aqui atrás também é refletivo Ele tem vários pontos refletivos da jaqueta Deixa eu tentar abrir aqui para vocês para mostrar Outra coisa legal dessa jaqueta Ela é respirável E muito leve Esse para mim é o ponto positivo A maior vantagem dessa jaqueta É a leveza da jaqueta A forma prática que você veste Como se fosse um moletom mesmo Além de você ter um estilo casual Que é a proposta da jaqueta da Racetech Você tem esse estilo casual Você pode estar na rua Você pode sair Deixar uma moto no shopping Ou vai para algum lugar Você pode continuar usando a jaqueta Cidades mais frias Você pode usar essa jaqueta aqui Como se fosse um blusão, um moletom Aqui em Salvador Aqui em Salvador é um pouco difícil Porque aqui faz muito calor Aqui tem um mormaço Por exemplo, acabou de chover Passou a manhã chovendo E aqui, vou mostrar aqui para vocês Está molhado E aqui tem muito mormaço Mas mesmo assim Eu estou usando já há um mês Essa jaqueta Todos os dias Vindo para o trabalho Inclusive tem esse vídeo aqui Que vocês podem ver Esse vídeo aqui Eu estou mostrando Eu não sei se é esse lado ou outro Eu estou na chuva Com essa Sitcom aqui Eu estou na Sitcom Falando exatamente das vantagens De ter uma scooter e tal E eu estou tomando chuva Uma chuva média E estou com essa jaqueta Racetech Que é um modelo Milano Acabei até esquecendo de falar É um modelo Milano Existem outros modelos Da Racetech E você vai encontrar essa jaqueta aqui Lá na KM Motoshop Tá certo? Tanto que foram eles Junto com a Racetech Que me cederam essa jaqueta aqui Para teste Estou muito feliz Fiquei muito feliz No dia que eu recebi essa jaqueta Porque eu estava usando Uma outra marca Mais pesada E aí eu não vou desmerecer as marcas São marcas excelentes As que eu uso Mas eu fiquei muito impressionado Com a leveza Porque eu usava uma armadura mesmo Uma jaqueta mais pesada Mais complicada de você Fazer alguns movimentos Essa aqui não E aí lembrando Proteção No cotovelo Proteção Proteção No ombro E proteção Nas costas Galera Não deixa nada A desejar Nada Não deve nada Para as melhores Jaquetas do mercado Inclusive essa Está entre as melhores Jaquetas do mercado Com preço Inferior As jaquetas Que você encontra Aí Essa jaqueta Eu não vou falar Muito preço Mas não passa De 600 reais Eu estou falando De setembro De 2019 Esse vídeo está sendo gravado De setembro De 2019 Pode ser que no futuro Esse valor mude Para baixo Para cima Mas agora Setembro de 2019 Essa jaqueta Não está passando De 600 reais No mercado É um preço Acessível Para uma qualidade De jaqueta Dessa Que você pode usar Como blusão De frio Então eu estou Muito satisfeito Novamente A leveza Dessa jaqueta É muito diferente O diferencial Dessa jaqueta É a leveza Ela não tem Muitos bolsos Não tem Ela tem um bolso Lateral Aqui Impermeável Também Está aqui Desse lado Deixa eu ver Se eu consigo Abrir aqui Aqui É um bolso Impermeável Aqui Tem desse lado Também Deixa eu mostrar Peço desculpas Tá pessoal Estou sozinho aqui Não tem um Impermeável Que legal E ela tem um bolso Isso aqui é um tecido mesh Interno Igual a qualquer outra jaqueta As proteções São removíveis Você pode remover as proteções Eu não aconselho Mas se você quiser usar Só como blusão Também dá Sem as proteções Fica mais leve ainda E ela tem Esse bolso aqui Que é para celular E é um bolso impermeável Você está com o celular Debaixo de chuva Não vai molhar Bolso completamente impermeável Deixa eu ver se eu consigo aqui Abrir Aqui E aí galera Estou fazendo esse vídeo Esse review No formato vlog mesmo Espero que vocês Não se incomodem com isso Mas eu precisava Dar um feedback Para vocês Muitas pessoas perguntando Onde acha Onde compra Está aqui Então entre em contato Com a KM Motoshop Eles entregam no Brasil inteiro Fala com a Karine Se você é meu inscrito Fala com ela Que você consegue desconto E forma facilitada De pagamento Ela consegue sim Principalmente para você Que é meu inscrito Ou você que é minha inscrita Existem outros modelos Esse aqui é o Milano Mas lá na KM Você acha outros modelos Também da Brainstack Pede para eles Que eles mandam foto E aí Esse tamanho aqui É o 3X Porque eu sou bem largo Eu sou grandão Então Mas tem para Todos os tamanhos Tem modelo feminino também Mas galera Santinha até provou Isso aqui Ela adorou É muito Muito confortável Gostoso de se vestir Juro para vocês Galera Estou muito satisfeito Aposentei Temporariamente Não vou dizer que Aposentei para sempre Porque Essa aqui é uma jaqueta Urbana Tá Dá para fazer viagem Dá Mas é uma jaqueta urbana Tá Para fazer longas viagens Eu não aconselho muito não Tá Então eu estou sendo Bem objetiva Aqui em relação A essa jaqueta É uma jaqueta De uso urbano Com proteções Não deve nada As melhores jaquetas Do mercado Mas é uma jaqueta Mais para uso urbano É uma jaqueta Muito leve Muito confortável Muito confortável E que você pode ir Para qualquer outro lugar Para uma moto Você pode usar Como um blusão Tá Até blusão de frio mesmo Porque é bem confortável Ah Para cidades mais quentes Como Salvador Não faz tanto calor Não faz tanto calor Também ela não tem Nenhum tipo de De zíper Para ventilação Ela não tem O tecido é respirável Ela faz aquele calor Ok Ela não fica Eu não fico tão desesperado Eu olho que eu estou em Salvador Mas eu sei que no verão Ela não vai ser tão confortável Assim Mas para cidades quentes Dá para usar assim Sem maiores problemas É o uso É aquele uso de deslocamentos Você vai ficar o dia inteiro Debaixo do sol Essa jaqueta aqui Talvez pelo fato De não ter respiração Se você trabalha com moto Eu acho que essa jaqueta aqui Ela não vai Ela iria atender tão bem Se você fica debaixo do sol Ainda mais essa cor preta É legal você ver Uma outra cor Eu não sei se a Raystack Tem cores mais claras Mas aí você pergunta lá Entre em contato com a KM Eu não sei se tem Outro tipo de cor Mas pelo que eu sei Só tem essa cor preta E Uso urbano Não é para viagem Eu não aconselho essa jaqueta Para viagem não Dá para fazer Dá Mas é para mais Uso urbano mesmo Muito confortável Muito leve Tá Prática Você fecha Dá para você tirar E colocar no baú da moto Tranquilo Aqui ó Deixa eu tirar Vou tentar tirar a jaqueta Ó Olha como ela é fácil de tirar E dá para você Enrolar a jaqueta Colocar aqui E olha com as proteções Tá Dá para você fazer tudo isso Fechou Já foi Então pessoal É isso Jaqueta Race Tech Para você que Está afim de ter Uma jaqueta Confortável Segura E Por um preço Bem razoável Bem acessível Tá bom Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Entre em contato Pelo Whatsapp Lá com o pessoal da KM Muito obrigado Ao pessoal da KM Por ter cedido a jaqueta Para teste Muito obrigado Pessoal da Race Tech Por ter cedido essa jaqueta Para teste também Estou muito satisfeito Estou usando todo dia Tá bom Vejam para você Deixe seu comentário E se você quer saber Mais detalhes sobre essa jaqueta Manda um Whatsapp Para o pessoal da KM E o Motor Shop Beijo E até amanhã Valeu Tchau